E o pessoal, vamos mostrar a fazenda para o meu cachorro, fazer os cachorros hoje para andar. O outro está lá, porque lá não se dá com aquele pretão, o marronzinho. Um pouquinho, é nosso também. E o peludo, hein peludo, peludo, peludo. E o dobro, aqui, o dobro. Temos dobro para passear, pai. Esse é o cachorro, o outro cachorro meu. Esse aqui e esse aqui. Tudo é meu. E esse aqui é do pai, olha. Semelho para andar um pouco. Ah, bem-vindo a mãe. Vem, vem, eu estou aqui. Muito obrigado. Vixe, meu pai do céu. Olha, onde que está os cachorros? Vamos, tchau lá, mãe. Boa tarde. O negão trouxe, o coitado veio tomar um telhado. Vem, vai tudo na garu. Os dois. Olha o parceiro, esse deles. Só fica lá na fazenda, lá em casa, lá. Tem mais espaço. Vai andar tudo agora. Olha os carneiros lá. Correiro tudo. O que você está fazendo, peludo? O que você está fazendo, peludo? O que foi, peludo? O que foi, meu peludo? O que foi, meu peludo? Tem mais amor, meu Deus do céu. O que foi, peludo? O que foi, peludo? É isso aí, pessoal. Pessoal, vai deixando o like aí, aquele caprichado. Sabe aquele joinha que fica assim do lado? Vocês vão lá e clica nele, para dar uma força para nós, hein? Continuar mostrando o vídeo, vocês gravando. E apresentando um pouco da nossa cultura aqui, onde nós mora. Beleza? Vai acompanhando nós, hein? Pessoal, está cachorro? A Zangola lá chamou tudo a ganga, ó. Um, dois, três. Olha lá. Veio tudo a ganga. Aí está as cachorradas ali, pessoal. Chegou o resto dos caçadores aqui, ó. Pessoal. Os americanos. Esse aqui é o pintão. Essa aqui é a leoa. Aqui é o peludo. O galo cego. E o coquinho, que é o meu cachorro. O Dogo ficou lá em casa, porque... O Dogo está lá, ó. Está lá. Porque os grandão chegou aqui e já foram bater nele. Que é o pequenininho da turma. Eles estão sem vergonha. Eu acho que essa cadela aqui está... No cia. Está no cia, porque eles estão muito vagabundos. Vamos dar uma volta com eles ali. Vamos lá. Está no cia mesmo, pelo jeito. Não. Aquele galo... Esse galo cego aqui é bem vagabundo, ó. Ele é o mais safado, você vê? Esse pintão aqui é o maior corno que eu já vi, já. Olha o cachorro corno. Claro, ele fica a dela. O galo cego aqui, ele se pinde cego, mas ele é o mais... Ah, cego, cadela. Aqui está a ego, pastando. Olha o quarto milho. Quatro milho. Você cansou já, ó. Olha lá. Pessoal, quem sabe qual é a raça daqueles cachorros lá? Deixa no comentário aí, beleza? Olha, não esquece do like aqui, aquele joinha. Aperta lá, tá? Pintão! Os dogos, os dogos, os dogos argentinos, olha lá. O dogo argentino é o branquinho lá, pessoal, do começo do vídeo lá. O nosso lá. E ela não quer isso aqui não, ela quer o peludo lá. O peludo pegar ela e estraga a raça da... Estraga a raça do cachorro do homem, já. Não, ela quer o galo cego. O que que está acontecendo? O galo cego está pegando ela e ela está deixando. Mas não está deixando o pintão. Nem o coquinho e o peludo. Esses vagabundos. Vamos lá, o pessoal não vão lhe dar um ar nas vacas ali que criou agora. Vamos lá com o meu pai lá. Dá para você não mostrar uns bizetes que nasceu agora. Das leiteiras. Beleza? Vamos lá. Acompanha. Tem que me fazer, patrão. Dá para você não ficar nele também. Dá para você tudo. Aqui só dá de gêmeos, só. Que não dá de um não, que não dá de dois, só. Só dá uma olhada lá nos pés de manga esse ano. Vai dar bastante manga, ó. Não, é bem florista. Não, é só que ele está brabo. Vai para lá para vocês, vamos. Vai para lá. E eu crio agora há pouco tempo? Vamos lá, vamos. Vem, coquinho. Não é, pessoal? É por causa dos cachorros. É por causa dos cachorros. Deitaram o pelo já. É por causa dos cachorros. Os cachorros. Correndo atrás do cachorro Ó, aqui lá foi atrás Tá levando sufoco dos buios Ó, levando sufoco E vai ali, se ele entra aqui A vaca dá cabeçada Um pouquinho bem atrás de cela Correndo atrás do cachorro lá novo Ai, se ele cruza aqui Os daqui pegam também Um bezerrinho aqui Comer um bezerrinho? Ah Só que ele tá mamando? Não tô lendo Tirou o lanchinho dele, ó Não, agora vem do outro lá Lanchar agora também Não precisa pegar um bezerrinho branco lá Passar um remédio no umbigo dele Prendeu com o gelas? Prendeu com o gelas? Prendeu com o gelas Pronto Pronto, tá bom Esse homem é bom de laço mesmo Prendeu com o gelas Já fumo Mostrando um pouquinho Dos cachorros que nós fizemos aí Pra passear um pouco Na fazenda Mas já tomou um pau Mas é isso aí pessoal Se inscreve e deixa o like Compartilha o nosso vídeo aí Terminamos Fazendo os cachorros Pra dar uma passeada aqui E já curando o bezerro Uma coisa levou a outra Mas tem que cuidar Sempre dá uma olhadinha Só na leiteira Que nasceu agora Semana lá também E o outro lá Outro marronzinho Toda essa semana Um em cima da outra E tem mais outros ali Que vai parir tudo agora Fez ali Nossa, é o dela Tá aqui dentro aqui Aquela branca não E essa moreninha Esse aqui também Beleza pessoal Vamos deixar aquele abraço Tá puxado Compartilha o nosso vídeo Deixa o like Deixa o like aí Pra ajudar nós aí pessoal Beleza Tchau, obrigado Tchau 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 Tchau